Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, esse vídeo tá que tá porque entregaram a cabeça do Barbudinho a prêmio e ao invés de um impeachment podemos ter dois é aquele famoso meme né, vim buscar a preda e achei, foi ouro, rapaz, cabeça do Barbudinho está a prêmio e é por isso que ele não deixa de reconhecer o verde lá né, se ele falar que não reconhece, já era e o cara já mandou um recadinho pra ele, assiste esse vídeo até o final, separei dois fortezinhos aí pra vocês pra você entender o que está acontecendo e o que vai acontecer com o Barbudinho nos próximos dias ou anos aí eu acho que ele vai rodar também juntamente com o poderoso chefão essa informação pra mim que é muito importante a gente decodificar, decifrar, destrinchar pra gente entender o tamanho do problema, o tamanho do monstro, o tamanho do inimigo que nós enfrentamos todos os dias João Víctor Teófilo, pois não, qual a informação, João? O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e do Chile de serem agentes da CIA, o Serviço Federal de Inteligência dos Estados Unidos a acusação de Tarek Saab, que é chefe do Ministério Público venezuelano e aliado do presidente Nicolás Maduro essa acusação não teve provas apresentadas e não há indício de que o presidente brasileiro tem alguma relação dessa natureza com a CIA com a fala durante a entrevista à televisão estatal venezuelana o procurador-geral reiterou algumas críticas ao posicionamento do presidente Lula sobre a eleição venezuelana que ocorreu em 28 de julho, lembrando, o governante brasileiro exigiu a publicação das atas eleitorais para reconhecer a vitória de Maduro até o momento, esse reconhecimento não aconteceu vamos acompanhar a fala quem é o vocero que colocam a dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através da essa chamada esquerda? ao senhor Boris e quem segue agora? Lula para mim Lula foi captado Lula foi captado em prisão essa é a minha teoria ele não é o mesmo que foi o fundador do PT Lula não é o mesmo que fundou e arengou a os movimentos brasileiros de Brasil ao que se lançou várias vezes o presidente e não triunfou mas o Lula que vai preso por corrupção e que de pronto aparece habilitado como que não fez nada gana a presidência mas você ganou, senhor Lula tanto que se mete em os assuntos internos de Venezuela se o digo, você ganou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral o que em Venezuela fez a sala eleitoral no caso do contencioso eleitoral que o próprio presidente no momento, candidato ao presidente Nicolás Maduro mete na sala eleitoral e então, por que você, senhor Lula se foi bem aí e por que no caso de Nicolás Maduro não? parte dessa chamada esquerda captada por a CIA e por os Estados Unidos em América Latina agora tem dois voceros que são Lula que não é o mesmo que sai de prisão por tudo o que se lhe acusou agora não é o mesmo em nada nem em sua física nem em como se expressa A Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que não vai comentar o caso Olha, é muita coisa numa informação só é uma fala de um minuto e meio desse cidadão mas, primeiro trata-se de uma ditadura venezuelana trata-se de um homem próximo ao presidente Nicolás Maduro trata-se de quem tem um discurso alinhado com Nicolás Maduro esse cidadão que fez essa fala não é um franco atirador não é quem chegou agora e está disparando contra Lula contra a esquerda no Brasil não é não é não vamos cair na pegadinha achar que ah, esse aí está falando ele nem sabe o que está falando isso é tudo articulado esse recado que chega ao Brasil e chega dessa forma é um recado para o Lula eu vou falar mais uma vez é um recado para o Lula e você vai se lembrar que aqui na Uri Verde Brasil eu já disse diversas vezes Lula não pode soltar a mão de Nicolás Maduro Lula não pode o que Lula está fazendo primeiro de maneira desonesta quando ele pede novas eleições isso é desonesto porque na Venezuela eles estão muito muito avançados com relação ao processo eleitoral a partir de uma exigência feita pelos Estados Unidos que é de colocar o voto impresso e o voto que vai poder contar então com a contagem pública na Venezuela esse adiantar do processo na Venezuela mostra o seguinte eles estão na nossa frente e Lula quando pede uma nova eleição Lula é desonesto porque ele sabe que basta pedir a contagem pública dos votos para ter a certeza então de que quem venceu as eleições de 28 de julho quem venceu foi Edmundo Gonzalez e ponto final aí Lula cai na desgraça junto à opinião pública inclusive mundial parte da imprensa que sabe o que acontece na Venezuela parte da imprensa que sabe obviamente o que acontece na ditadura venezuelana e Lula então precisa acenar para a imprensa e para líderes mundiais que condenaram essa fraude entre todas as aspas porque não dá para fraudar um sistema que tenha contagem pública dos votos o que dá é o seguinte eu tentar escantear meus adversários tirar meus adversários de cena como Nicolás Maduro fez entretanto fraudar o sistema já não é mais possível aí Lula então muda o seu discurso para atender a comunidade a comunidade internacional a imprensa e diz o seguinte precisamos simplesmente ver as atas quando ele diz isso ele ataca Maduro porque ele sabe que se Maduro mostrar o resultado Maduro é derrotado da eleição do 28 de julho então Lula trai trai uma pontinha mas trai Nicolás Maduro e esse recado chega para dizer o seguinte o que o Pitoli já disse aqui na Univerde Brasil ninguém pode soltar a mão de ninguém eu estou tentando tentando contato com a jornalista Elisa Robson que está nos Estados Unidos para que ela nos conte porque parece-me que também há um avanço com relação a colaboração junto à justiça americana por parte do general Hugo Carvadial que estava na Espanha e foi extraditado para os Estados Unidos nós nutrimos a esperança da vitória de Trump para que Trump possa de fato apertar Carvadial que vai contar para a justiça o envolvimento do narcotráfico do narco-estado financiando campanhas partidos da esquerda do Foro de São Paulo na América Central Caribe e América do Sul então olha o tamanho disso tudo o que esse cidadão fez em rede nacional na Venezuela alfinetando mais uma vez Luiz Inácio Lula da Silva mostra o seguinte Lula você tem certeza que quer soltar a mão do Maduro você tem certeza que quer trair os seus amigos você tem certeza que você vai nos abandonar agora pedindo contagem das atas apresentação das atas é isso mesmo Lula será que a gente vai ter contado de onde vem o dinheiro da sua campanha será que a gente vai ter que contar o que sustenta o PT o que sustenta a esquerda do Brasil será que a gente vai ter que contar porque é o seguinte Petro na Colômbia dentre outros líderes dessa América Central Caribe e América do Sul em especial Petro está ali acenou cobrou mas não deve mais avançar tanto é que não é alfinetado como Lula quer ficar de bem com a comunidade internacional imprensa ele está tomando essa alfinetada e digo alfinetada planejada não pense você que esse cidadão sentou diante da câmara da câmera e disse vou atacar o Lula vou dizer que ele foi cooptado pela CIA aí fica também com relação a CIA o nosso alerta da interferência norte-americana no processo ocorrido no Brasil no último pleito vou tomar todo cuidado porque se o algoritmo pegar né e juntar o lé concreto o que eu estou dizendo aqui eu posso me lascar então a CIA interferiu em todo o processo realizado ali atrás em todo o processo inclusive amparando dando guarida e retaguarda para que as decisões tomadas por quem comanda o processo você está entendendo tudo que eu estou dizendo dando guarida amparo para que as decisões 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 estúpidas absurdas estapafúdias escalafobéticas que foram tomadas ali por quem cuida do processo para que essas decisões não fossem contestadas não fossem derrubadas tinha alguém dando guarida e estão dizendo que a tal da CIA que a agência de inteligência norte-americana a mesma agência que não conseguiu antever o ataque a Trump no dia 13 de julho a mesma agência então amigo esse buraco é muito mais embaixo entendo que se a imprensa quiser embora vendida e patrocinada entregue ao governo Lula que essa imprensa pressionar um pouquinho e Lula avançar no que tange o questionamento ao resultado da eleição venezuelana a gente pode ter amigo a declaração que queremos o envolvimento dessa esquerda suja criminosa que é abastecida com dinheiro do tráfico de drogas e está querendo tomar conta e pintar América Central Caribe do Sul de vermelho muita atenção a essa informação ela não pode ser desprezada aqui comigo para os comentários meu professor no dia do professor minhas homenagens mas tem a marca não sei o que tem a expressão não sei o que uma série de teorias que vão tentando nos dizer que esse aí não é até os deios essas coisas tem uma série de situações aí e aí vem esse cara da Venezuela e lança essa história de foi cooptado não é o mesmo não é o mesmo que saiu o mesmo cara que entrou veja tem uma série de figuras de linguagem tem uma série de metáforas colocadas tem uma série de teorias da conspiração colocadas à mesa postas à mesa tudo bem mas Cláudio nós temos um personagem hoje nós temos um marionete nós temos um cidadão que nunca gostou de trabalhar eu sei nem de ler nunca gostou que em função do seu carisma avançou pelo carisma através do seu carisma ele entendeu que ele podia tudo tudo do ponto de vista da corrupção porque ele falou eu convenço quem vem comigo se dá bem eu também preciso me dar bem é assim que funciona então ele usou do carisma para crescer crescer né da lá da Vila em Oconé não lembro onde ele morava lá o nosso querido Silvio Navarro que lembra muito bem toda essa trajetória mas não vem ao caso agora mas de fato o que a gente vê hoje e como a gente vê hoje e essa fala desse cidadão da Venezuela traz uma pulga eu não tinha essa pulga sou bastante sincero eu não tinha essa pulga isso é uma conspiração demais para mim não ser o mesmo passa de qualquer limite João mas a fala desse cara como ele coloca por mais repito que tenham figuras de linguagem não é o mesmo foi cooptado ele entrou um saiu o outro veja me traz a dúvida por menor que seja mas eu já começo ela a falar hum você é eu pergunto para você no chat veja não estou movido pela paixão não estou movido pelo coração nada disso ok mas eu estou nem está sentenciando você está levantando não estou veja não tinha eu não tinha dúvida o que surge agora diante dessa fala e eu repito essa fala desse cidadão venezuelano ela é medida não ache você que um cara de volta para o rádio a gente está falando sobre Lula e a possibilidade de Lula não ser Lula não pense você que um cara que ocupa essa posição dentro da estrutura da ditadura venezuelana falou isso à toa isso é recado isso é isso é míssil teleguiado a fala desse cara precisava chegar em alguém foi no Lula não sei foi na CIA não sei onde precisava chegar a fala desse cara da Venezuela isso é gravíssimo meu gravíssimo minha pergunta para você no chat Lula esse Lula é o Lula desculpa perguntar isso não quero causar não quero audiência não vou pôr dançarinas aqui atrás não quero não quero dividir contigo uma sensação esse Lula no chat João por gentileza esse Lula que está aí pode pôr tua cidade e estado por gentileza é o Lula você já entendeu a pergunta porque meu eu não tinha essa pulga atrás da orelha e disse isso para aquela senhora que se estiver me ouvindo agora vai lembrar no vão do MASP lotado ali ruim de andar inclusive ela me parou assim me segurou pelos ombros e me fez essa pergunta e eu disse para ela não consigo acreditar que exista possibilidade a menor que seja de não ser o Lula mas esse cara mandou um recado Cláudio ele mandou um recado estranho está torto esse recado aí porque é aquele eu vou te contar uma história muito engraçada engraçada porque não fui eu que vivi diz que o que é ruim de se viver é bom de se contar eu uso essa eu uso essa essa ideia o que é ruim de se viver é bom de se contar estou lembrando de gente contando umas histórias muito tristes para elas que elas contam ruim é não porque o que é ruim de se viver é bom de se contar da audiência uma campanha eleitoral não vou dizer o ano para não matar os personagens a gente vai se eu descer o ano Bauru consegue entender quem era tá então não vou dizer o ano participei de campanha eleitoral em Bauru desde 92 então cada um faça a sua conta aí no momento de uma campanha eleitoral quem estava em segundo lugar tentando buscar o primeiro começou a atacar o primeiro lugar e atacar de uma maneira viu, baixa, ruim ataques ruins mentiras calúnias o cara estava exagerando exagerando mesmo passando de todos os limites e eu estava na campanha produzindo a campanha de quem estava na primeira posição no primeiro lugar e venceu inclusive aí teve uma reunião porque os ataques começaram a pegar como estão mentindo agora contra Cristina Grêmio descaradamente em Curitiba fizeram isso aqui em Bauru aí esse cara me chamou e falou assim olha, eu comandava os programas de rádio e o rádio nesse caso de campanha eleitoral em especial cidade do interior ele é feito para voadora carrinho no tonozelo o rádio ele é usado mais para pancadaria quando precisa é no rádio aí ele chamou e falou assim olha eu sei quem está plantando essas mentiras lá do outro lado esse cara já foi meu amigo esse cara já frequentou a minha casa eu sei ele sabe muito de mim e está querendo usar de questões pessoais distorcidas e mentirosas para me atacar então ele sabe que ele vai me desestabilizar só que é o seguinte esse cara aí é corno esse cara tomou uma galhada dolorida e ele tomou uma galhada dolorida e ele quando se deparou com a situação parece que o cara tentou pular o muro e o papagaio correu atrás voou atrás do cara bicou a situação é ridícula mas a situação é ridícula aí ele falou assim para mim você vai programa de rádio e você vai dizer assim olha o papagaio no muro tipo assim você vai continuar me atacando eu vou falar que você é um corno vou expor a tua verdade mandou um recado é nem a mentira é a verdade mandou um recado e veja João falou assim olha o papagaio no muro para você se eu trouxer uma mensagem agora assim muito obrigado a todos que acompanham para você que tem o papagaio no muro para você que está me acompanhando chegou o recado no cara para minha audiência não é nada papagaio no muro você entendeu? para todo mundo não quer dizer nada vou ler aqui os recados vamos lá vamos contextualizar um alô para o Luiz Borges para todos da rádio ele está em Navegante Santa Catarina para você que está com o papagaio no muro também para o Carlos Pavuna dizendo Marçal é o caceta João Carlos Moreira também participando com a gente alô papagaio olha o muro a Rosa Oliveira também com a gente ali obrigado Luciano acabou o recado está dado mandei o recado quem sabe entre o Luciano e a Rose eu mandei o recado não foi para a Rose e não foi para o Luciano mas o recado chegou é um míssil teleguiado e as pessoas não acham que existe isso na comunicação política existe toda hora agora esse cara da Venezuela da forma como ele trouxe que ele planta o negócio não é um míssil? claro o que diz a audiência João Victor Teófilo? bom Vitória acompanhando aqui o chat do Youtube o pessoal está dizendo que é isso aí pessoal o Barbudinho o Barbudinho está com o col na mão porque a batata dele começou a assar rapaziada e agora? será que o verde vai chegar ao ponto de entregar o Barbudinho? o recado está dado só que não vai adiantar nada o verde fazer desfazer o que ele quiser não vai adiantar os Estados Unidos não reconheceu muitos países não reconheceu e o homem de laranja ganhando lá eu não duvido nada gente eu não duvido nada e que o homem laranja ou mande um besouro voador ele tem os contatos deles os caras tem os infiltrados não é à toa aí que o tal do Nataniago Nataniarro fez o que fez você viu que foi dois né mandou dois pro barro isso é informação privilegiada tá gente se você não tiver informação privilegiada de onde o indivíduo estiver o besouro não vai sair destruindo tudo aí até achar o cara né então manda o besouro certinho no local que tem que ser mandado e eu acredito que o homem laranja possa fazer isso e vai fazer isso ou mandar o besourinho ou alguém que vai tá por ali por ali aquele famoso não soube de onde veio já era perdeu o playboy né alguma coisa eu acredito que vai acontecer não vai ser só sanção não sanção vai ser pouco pelo que esse cara fez com as pessoas do seu país né pouco muita gente foi pro barro aí nesses últimos dias lá desapareceram pessoas né e ele vai pagar pelos crimes dele vai pagar eu creio nisso e o barbudinho também é o barbudinho também tem que ser denunciado já pensou sai uma denúncia forte aí de que o barbudinho o poderoso chefão tá tudo é política é igual futebol né estão todos misturados nesses esquemas aí é renúncia e ó o cara renuncia e desaparece em três palitos pode ter certeza partidores da votação secreta para novas vagas no STJ tem intenção e intrigas vamos ver aqui mais alguma coisinha pra gente encerrar Haddad se diz preocupado com o avanço do conservadorismo no Brasil cara e os caras estão preocupados com o avanço de uma coisa certa uma pessoa conservadora já a palavra já diz tudo é o cara se diz preocupado não eu quero que esteja o F quero que o Brasil esteja o F aí os idiota mano vai lá e é isso aí taxade é isso aí você não entende cara que o conservadorismo é é é o padrão da família é o padrão pra que o mundo ande cara existe um padrão nas coisas tudo existe uma triangulação né pai mãe filhos pai mãe filhos uma ponta de flecha pra indicar essas pessoas essas crianças adolescentes jovens ao caminho certo entendeu esse é o conservadorismo aí eles não querem isso por que será que eles não querem isso porque eles querem lavar a mente desses bobos cheira cheira aí pra que eles sejam bobos cheira cheira eternamente infelizmente é assim que funciona né alquimista enaltece relação com mula e diz conversa sobre eleição Bolsonaro fica irado com pleniência e apoia Cristina Grêmio em Curitiba eu não sabia que escrevia o nome dela assim né Graem Graem se fala Grêmio o governo impõe sigilo sobre lista de passageiros de voo de Lula fez parada 10 minutos parada de 10 minutos é isso aí pessoal vamos ficando por aqui daqui a pouco tem mais é isso aí